Hoje, mais do que participar de corridas, eu vim aqui falar com vocês. Amanhã é um dia decisivo. É um dia em que você vai selecionar o personagem que vai governar o primeiro ano nos próximos 4 anos. Gostaria de apresentar minhas propostas de governo e os membros do meu partido político. Na área de segurança, o comando vai ser a Sargento Calhão. Junto com o seu esquadrão, vamos proibir os macetes das trafazes dos jogos. Na área de habitação, o Ferencz vai construir casos populares para todos os personagens que tiveram seus jogos desativados. Para combater a homofobia contra jogadores de gol, o Rauvin vai retornar para todos que fizeram o jogo. O último, em meio do metade do bom assistido, peço ele ao lado. Cada cidadão terá direito de escolher e ter acesso aos seus jogos favoritos. Vamos dar um controle para quem merece. Agora é o povo no controle. A candidata, a candidata, a candidata da produção. Fala! Isso aí.